E aí, galerinha, do canal Matilde da Rosa, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Santos, vou mostrar garantia no canal do Sérgio, galerinha, do Sérgio, é de promoção, tô garantia na escaminha, e eu vou comprar e vou no número daqui, galerinha, traz, seu ouvinte e do Marcos, o canal do Sérgio é tua, galerinha, do canal, vamos fazer um sorteio no canal, galerinha, e aí, senhor, treino. Tanto, treino, treino, bom dia, tá, gente, galerinha, essa branca, bom dia, e aí, que é isso, e até o próximo vídeo, galerinha, se inscreve, e seja o Santista, do coração, vem reconhecer aqui, aqui, a Vila Belmiro pica, A Vila Belmiro pica na rua, Pila, estádio, estádio, Urbano, Caldeira, a rua pica, Pila, 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 Pisa, Pisa, Pisa e Isabel, a Vila Belmiro, galerinha, é isso,